Mal supõe aquela gente que em Belém quer ir parar Que uma luz tão refugente vai ali brilhar É por anjos anunciado e os pastores logo vêm Que o Senhor por Deus mandado nasce em Belém Vem de ouvir a nossa história que dos altos céus nos vem O Messias, rei da glória, nasce em Belém Mundo triste vem desperta, teus milhões desfeitos são Tens a porta franca aberta, sai da vil prisão Não existes duvidoso, esse dom dos céus provém Cristo todo poderoso nasce em Belém Vem de ouvir a doce história que dos altos céus nos vem O Messias, rei da glória, nasce em Belém Proclamai a todo mundo, toda raça, toda dor Cristo em seu amor profundo, salva o pecador Confiança nele tente, não desprezará ninguém Vem de ouvir a doce história que dos altos céus nos vem O Messias, rei da glória, nasce em Belém O Messias, rei da glória, nasce em Belém Amém.